Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM 4x4, bastidores da mecânica 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube. Manutenção, revisão, preventiva e corretiva, troca de óleo de câmbio automático, motor, câmbio, tudo pessoal. Uma linha completa de serviços voltado para manutenção automotiva 4x4. Não obstante, também trabalhamos com automóveis, os famosos carros baixos, moçada. E temos uma certa queda, ou eu diria uma paixão, pela Hilux, pela linha Toyota. Mas nós trabalhamos com tudo, moçada. Entendeu? Tamo junto! E para começar com aquele gás! O gás! Vou falar de um assunto hoje muito interessante. Qualidade de peça. Qualidade de peça, moçada. Tenho dois casos aqui, agora na oficina, que eu vou mostrar para vocês a qualidade de peça, como que é um assunto difícil de se lidar. Vou falar de uma peça de Hilux e uma peça de Triton. Beleza? Ambas! Primeiro, vamos lá, vou mostrar os casos e vou contar para vocês a história das peças. Comecemos por essa Hilux aqui. Hilux, freio baixo e ruim. Certo, moçada? O milionário botou o carro no elevador, aqui no elevador dele, né? E descobriu que a parcilha de freio estava muito fina, moçada. Olha como é que está essa parcilha de freio. Fina demais, quase nada. Mas os discos foram trocados também, moçada. Normal, Neto? Não, não é normal. Olha o disco, como é que está. Novinho. Quinze dias de uso. Está vendo a espessura? Não tem rebarba. Tranquilo. Certinho, funcionando. Essa marca aqui é uma marca até de renome, na peça de suspensão. Mas quem faz os discos para ela é outra empresa, certo? Discos com... Esse disco aqui com quinze dias está vibrando mais do que os anteriores que foram trocados. Não foi trocado aqui na oficina, porque a gente não usa essa marca aqui na oficina, moçada. A gente usa freio, essa diferença está patente. Olha os milionários montando aqui o disco aqui. Só um momento, milionário. Só mostrar para a galera aqui. Pode fazer. Esse é o freio, a gente usa, certo? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Nunca tive um problema de empenho nesse disco aqui. Não é perfeito, mas é garantido. Já colocou. E aquele ali, moçada. Como eu falei para vocês, quinze dias de uso. O que ele falou assim, não, eu não quero nem saber de garantir. Porque se eu chegar lá onde eu comprei, vamos... Me desculpa, coloque o seu aí. Se eu tenho garantia, eu falei que estou seis meses de garantia no meu. Claro, desde que a partilha não ligasse, né? Veja só, um disco. E essa distribuidora aqui do Mato Grosso, moçada, vieram aqui. E o pessoal dessa fábrica, vieram aqui na oficina, eu reclamei com eles. Eles falaram, não dá uma chance para a gente, melhorou, mudou a liga metálica, mudou isso, mudou aquilo. Fui num treinamento que eles deram, certo? Sobre freio, suspensão e tudo. E eles garantiram a qualidade. Pessoal, pelo visto, o problema de vibrar essa marca continua. Ou seja, vou continuar com o meu trabalho, porque eu já sofri muito com essa aí. Nesse caso aí, o cliente não quis nem saber de garantia. Mandou trocar e colocar a minha marca aqui. Ele teve que trocar em outro lugar e deu problema, enfim. Estamos fazendo agora o serviço para ele. Ou seja, o pessoal falou que mudou, mas pelo visto, não mudou. Quinze dias de uso. Acredita nisso? O freio vivou mais que o disco anterior. Vamos lá da Triton agora. A Triton, moçada, é até pior. É até pior o da Triton. Vamos lá. Essa caminhonete estava ali no elevador. No elevador de Eugênio. E fez uma revisão até brutal nela. Inclusive, os discos que mandaram é a mesma marca que foi instalada na Hilux. Aguardemos. O cliente achou que o freio está ruim. Vamos ver como é que está esse disco aí. Dentro de todo o serviço que foi feito nela, troca de radiador, troca de condensador, freios, retentores, foi feito o Cardan. Feito o serviço do Cardan. Moçada, esse veículo foi entregue sábado passado. Esse veículo está literalmente com uma semana de uso. Literalmente com uma semana de uso. Olha isso aqui, moçada. Olha esse enrolamento do Cardan. Uma semana de uso. Vocês acreditam nisso? Olha aí. Uma semana de uso. Soltou essa proteção aqui. É impressionante. Aí moçada, nós temos um problema. Esse veículo aqui, como eu comentei no vídeo dele, é de uma empresa, foi feita uma licitação, peça, tudo. As peças foram fornecidas por eles, pelo dono do veículo e eu entrei com a mão de obra. Certo? Eu, esse enrolamento com peças primeira linha. Obviamente, esse enrolamento meu ficou mais caro que com essas peças aqui, que eles me forneceram. A peça durou uma semana, pessoal. E sabe uma coisa dessa peça? Made in China! China, China! I know China very well. China, 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 China. China, China, China. China, China, China. Isso mesmo. Peça made in China. China, 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 China. Agora temos um problema. Houston, you have a problem? Houston, we have a problem. Eu avisei pra eles. Eu tava garantindo mão de obra. Aqui tem uma nova mão de obra. Desmontar o cardan. Remover o cardan. Providenciar um enrolamento. Primeira linha. Entendeu? Vamos ver agora, semana que vem, qual será o desdobramento desse serviço aqui. Dessa, entre aspas, garantia que não é garantia. Então, moçada, não existe almoço grátis. Não existe peça. Peça boa vai ser mais caro. Os materiais empregados serão melhores. A tecnologia será melhor. A engenharia será melhor. Essa peça é tão ruim que ela não encaixa no suporte. Teve que reabrir o buraco para ela entrar no suporte. Que não batia a furação do rolamento com o suporte de chasis. Acreditam nisso? Tem até isso. Ou seja, peça famosa feita nas coxas. Quando a peça é ruim, ela nem encaixa. Então, assim, moçada. Fica aquela dica. Não faça, não utilize peças ruins no seu veículo. Somente peças boas, recomendadas, primeira linha, original, marcas reconhecidas. Na dúvida, põe nos comentários aí que eu falo as marcas que eu trabalho. Só que eu não gosto muito de falar a marca, que eu não estou ganhando nada. E aí, como é que faz? Mas, enfim, nós também somos filhos de Deus, né? Mas, moçada, fica essa dica aí. Peças boas. Não estou dizendo para vocês que toda peça mídia em China é ruim. Mas, nesse caso aqui, uma semana de uso. Uma semana. Numa semana. E o dono ainda falou, será que aguenta um mês? Uma semana. Beleza? É isso aí. E para encerrar, como sempre, as gêmeas. Gente, o canal do Tio Médio está bombando. Então, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Águia Auto Mecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.